Bom dia, crianças! Mais uma aula! Que alegria! Mais uma aula, né? Ai, que delícia! Hoje nós estamos em qual aula, filha? Na aula 6! Vamos fazer 6? 6! Na aula 6! Muito bem! E hoje o tema da nossa aula é Samuel ouve a voz do Papai do Céu! Samuel ouve a voz do Papai do Céu! Uau! Filha, então, antes de começar, crianças, nós já te convidamos a se inscrever no nosso canal, comentar, deixar o seu like e compartilhar com muitas pessoas a nossa aula. E, filha, vamos convidar as crianças para conhecer o Criador com a gente? Vamos, crianças! Vamos conhecer a Palavra de Deus! E hoje a nossa lição está embasada lá no livro de 1 Samuel. Eita, já estamos lendo 1 Samuel. Nós lemos o livro de Exíduo todinho. E nós já estamos em 1 Samuel! Uhul! E a nossa história de hoje é Samuel. Muito bem, filha! Muito bem! Então, vamos lá, filha! Então, nós vamos aprender que o Papai do Céu, o Papai do Céu, fala conosco, fala com a gente e nós podemos ouvir a voz dele. Ele nos ama muito, né, filha? Então, vamos lá! Vamos ler o nosso versículo de hoje, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, que vai nos falar bem assim, ó! Então, o Senhor veio e ficou ali e, como havia feito antes, disse, Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Filha, viu só! Então, o Senhor nosso Deus falou, Samuel, Samuel, poderia o Senhor nosso Deus falar assim, Tássia, Tássia, será? Nós podemos ouvir a voz do Papai do Céu através da Bíblia que ele fala com a gente, sabia, filha? Então, nossa história de hoje está embasada também no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 3, dos versos de 1 a 10. Filha, está vendo esse rapaz lindão aqui? Esse menino, é um menino com a túnica, que lindo! E ele estava lá no templo, no tabernáculo. Uau! Lá no templo! E aí, o que ele estava fazendo? Ele morava onde? Ele morava na igreja? Ué! Ué! Morava na igreja! É, morava lá na igreja. E tinha um senhor bem velhinho que cuidava dele. O nome desse senhor bem velhinho chamava Eli. Ele era sacerdote e ele cuidava do templo. E Samuel ajudava ele a cuidar das coisas do teto. E Samuel morava lá com esse velhinho chamado Eli. Uau! O Eli! Olha só, filho, o manto. Lembra que nós aprendemos sobre essa roupa lá em Êxodo? Uau! Que incrível! E aí, um dia, Samuel estava dormindo. E aí, ele ouviu uma mãe chamando Samuel, Samuel! E aí, vamos fazer a voz de Deus. Samuel! Samuel! Uma voz de homem, né? Fortuna! E aí, Samuel foi lá em Eli. Foi lá no Eli e falou assim, Oi, Eli, fala porque você está me chamando. E aí, Eli falou, não, não sou eu. E chamou mais uma vez. Ele foi lá em Eli. Mas daí, Eli falou, olha, quando vou chamar de novo, você responde. Fala, senhor, pois o seu servo ouve. E quando, olha só, a voz chamou mais uma vez. Samuel! Samuel! E aí, olha, ele colocou a mãozinha assim e falou, fala, senhor, que o teu servo ouve. Calma, filho. É esse menino aí, olha. E sabia que o Papai do Céu pode falar com você também, filha? E você ouvir a voz do Papai do Céu? O Papai do Céu pode falar com você, criança. E você ouvir a voz dele chamando o seu nome. O Papai do Céu fala com a Tássia, né, Tássia? Então, filha, é isso a nossa história de hoje. O Papai do Céu fala conosco, né? Nós podemos ouvir a voz dele. E nós devemos ser, como Samuel, obedecer o chamado de Deus. Porque às vezes ele nos chama, né, para fazer algo muito especial. Assim como chamou Samuel! Muito bem! Vamos orar, filha? Papai... Ah, mesmo! Nós temos um louvor! Então, vamos cantar! Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, sem parar, sem vacilar, sem temer. Muito bem, filha! Nós precisamos de Cristo, né? Nós precisamos uns dos outros, isso mesmo. Muito bem! Então, agora vamos orar. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Senhor Jesus, Papai do Céu, me dê sensibilidade para ouvir a Tua voz e obedecer. Muito obrigada! Amém! Filha, então é isso a nossa aula de hoje. Crianças, compartilhe essa aula, deixe o seu gostei aí para nós. E também, deixe o seu comentário, porque a Itácia é amando ler esse comentário. Que o Senhor Jesus te abençoe e compartilhe mesmo para essa aula alcançar muitas outras crianças, muitas outras famílias, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe você, sua casa e sua família. Um beijo e até a próxima aula! Não se esqueça de voltar! Crianças, eu e a Itácia voltamos aqui para a nossa atividade. Um telefone sem fio, Samuel ouviu a voz do Papai do Céu e a mão. Mãe vai falar com a Itácia. Vamos lá, filha? Vamos virar para vocês verem lá? Vamos ver se ela desceu hoje. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Faça você também aí na sua casa e com a sua mamãe. Beijo!